Pareciga BR-116, estado de Minas Gerais e vamos aqui respeitando todos os limites vocês estão vendo aí, obra pesada mesmo, nesse caso aqui estão fazendo a troca da pavimentação inteira do lado direito estamos no sentido norte trecho de descida, usando a compressão do motor Deus está aqui do nosso lado nos ajudando a conduzir o veículo com cautela e segurança já passamos pela cidade de Leopoldina, aqui é o quilômetro 713 a placa ali nos informando do lado direito, quilômetro 713 da BR-116, estado de Minas Gerais no sentido norte então já sabe, vai cortar o trecho, se prepara porque tem muito parecido agora venhamos e convenhamos, aonde está tendo obra da troca total da pavimentação asfáltica está ficando top mas aonde não trocaram que simplesmente fizeram operação tapa-buraco tem muitas ondulações muitas ondulações mesmo, infelizmente então já vem com calma, evita excesso de velocidade para com isso evitar acidente beleza? um vídeo rápido, curto e objetivo agora que vocês fiquem cientes de como está o trecho da BR-116 no estado de Minas lembrando que essa atualização está ocorrendo aqui no canal Rotas Nordeste nos mais de 800 quilômetros de BR-116 no estado de Minas que vai da divisa do estado Rio de Janeiro e Minas e Minas Gerais com Bahia olha o cara para o carro tem tantos caminhões veículos autos que os condutores têm o costume de fazer curva para a direita tomando parte do acostamento tem gente que pensa assim ah não, estou no acostamento estou de boa, estou em serviço é um perigo principalmente em curva mas é isso aí que Deus abençoe estar aonde vocês voltem sempre obrigado pela audiência me chamo Rodrigo Nogueira saudações e até os próximos vídeos